Fala aí pessoal, beleza? Começando aqui mais uma gameplay de mais um evento que quando foi anunciado eu falei Que bosta! Ou como diria aqui o meu amigo carioca, que bosta! Por quê? Eles anunciaram que teria regionais em ovos, porém só os regionais da sua região Então eu falei, pra quê? Chocar, gastar incubadora, comprar incubadora pra chocar Heracross, Chatote, aquela porcaria toda E nada Shine, quem ia se beneficiar disso daí é os lugares que tem Mime, Cangascan, Farfetch e tal que já tem sua versão Shine Aí eles falaram que teria Zanguzzi e Cevipershine Beleza, continuo não querendo chocar ovo, porque Cevipershine tem uma em cada esquina e Zanguzzi não tem pra gente Então é um evento que eu não iria nem jogar Mas aí hoje, na hora que começou o evento, saiu uma notícia boa finalmente, que é o quê? Missões Temos três missões novas desse evento e vamos falar sobre elas aqui agora, que é complicado Uma é fazer uma nova amizade que dá um noze pés Parece piada, mas é verdade, realmente é isso Então já é aquela missão pra você pegar e jogar fora, descarta ela Porque ninguém quer noze pés e pelo menos aqui ninguém quer ficar adicionando mais ninguém Todo mundo tá cheio de amigos já Então essa não vale a pena Aí tem uma outra missão, que é trocar um Pokémon que foi capturado a 10 mil quilômetros de distância do outro E aí, complica, aí complica E é sobre isso que eu quero falar agora Seguinte, pra mim, eu vou conseguir fazer Por quê? O Carioca fez um intercâmbio na Alemanha, né? Qual cidade que você ficou lá? Cássio Hã? Cássio Eu não sei falar, ele vai falar? Cássio, meio da Alemanha Isso aí E ele tem, ele voltou agora, tá com bastante Pokémon de lá Só que, de lá pra cá pra São Carlos, não dá 10 mil quilômetros Porém, eu ainda tenho alguns Pokémons do Safari Que a gente pegou em Porto Alegre Que são Onons Não tá aparecendo, né? Enfim Bastante Onons aqui E de Porto Alegre pra Cássio Dá 10 mil Então, eu vou conseguir fazer as missões Com o Carioca aqui Ele tem o Nons lá também Que ele participou do Golf S na Alemanha E a gente troca um Nons pelo outro pra cumprir a missão Então, pra mim, até vai dar E outra coisa também Eu tenho amigos aqui Que são Cadê? Ó, eu tenho o Hiroki Que é do Japão Eu tenho É... O Felipe Paredão Honrou muito esse manto aqui, ó Mito Tá longe também Então, os ovos que a gente choca do presente deles Dá um Pokémon de longe Quando faz a troca, também dá certo E tem mais um pessoal aqui Que manda presente no Japão também Que deve ser uns voadores aí, né? Também ajuda Família... Família, né? Enfim Então, eu vou conseguir fazer Só que eu tô vendo muita gente Que vai ficar pistola com essa missão Porque não vai conseguir Porque não tem essas... Essas coisas aqui que a gente tem Não tem amigo de longe e tal Então, o que eu sugiro? Que você adicione pessoas de longe Principalmente do Japão, né? Você vai encontrar códigos de amizade aí na internet Tá? E também... Que você choca esses ovos aí Ou troca com pessoas que tem Por exemplo, aqui muita gente, né? Tem amigo de longe Então, eles chocam o ovo e trocam com a gente Eu mando um daqui Ou se eu tô com o Pokémon de longe do ovo Eu troco, eles mandam um daqui Dá certo Então, é isso, né? E essa missão, não falei o que que vem, né? Vem Zanguzzi ou Seviper, tá? Torcer pra não vir Seviper Porque você vai pra gente pegar a Selvagem Mas tá aí a nossa chance do Zanguzzi Isso foi o que me fez vir jogar aqui Porque eu quero fazer essas missões E tentar aí o nosso Zanguzzi Shine Ou também um Zanguzzi 100% Tá aí a nossa chance É uma semana de evento? Acho que é uma semana de evento É o que a gente tem pra fazer a missão E tem bastante, ó Só que no Observatório que são três Pokéstop Dois já são essa missão E a terceira missão Que eu vou pôr até pra gravar aqui agora A tela Que pra mim É a melhor Mas não é que Não tô falando pra mim Que é só de opinião Pra mim que tô buscando A fechar a primeira geração 100%, né? Temos aqui, ó Enviar 25 presentes Dá o Lapras O Lapras é um da primeira geração Que eu não tenho 100% Tô buscando Então torcer pra conseguir agora na missão Já tô com três aqui Quero cumprir as três junto com você Por isso que eu não vou coletar essa agora Vamos terminar de mandar o presente aqui E coleta as três de uma vez E também Que eu gostaria de mostrar Que eu fiquei muito feliz Consegui finalmente um regional 100% Pessoal Um Farfax Foi de troca com o Esquilo Esquilão É nóis, valeu Finalmente um regional 100% Fiquei feliz Já talei Aqui tá no ginásio Vocês não vão conseguir ver Mas já talei E já botei o segundo ataque Então que bom, né? Finalmente Um Um Farfaxzinho aí Chama a listinha Chama a listinha Risca mais um Que conseguimos aí O nosso Farfaxzinho Então agora a gente vai sair Pra andar aqui agora Dar uma farmada aqui na USP Fazer missões E ver o que a gente consegue de bom Vamos lá então Três missões de Lapras É 11,31 que eu falei, né? Acho que o CP é 11,31 ou 36? 31 31 Vamos lá O primeiro 10,90 Misericórdia Segundo O que que é? 11,22 Bonzinho Mas não o que a gente quer E o terceiro Vem por favor Não 11,19 Agora aqui no OBS Ah, tá roxo ainda Pera aí Deixa só ficar azul Já giro Já tem mais Ah, ficou Maravilha Deixa só ver se é essa A internet tá meio ruim Ou essa aqui é do 3 Aqui ó Uma de 10 Trocar a distância de 10 mil O outro aqui também Maravilha Vamos trocar? Vamos Já troco aqui com o Carioca Já pegamos duas de Zanguzi Que pode ser infelizmente Você vai apertar também, né? Mas enfim Como eu tava falando, né? A gente que deu uma complicada Nessa aqui, hein? Não sei se foi uma boa missão Pra eles colocarem não, viu? Vamos lá O NON São os meus de Porto Alegre Deixa eu mandar aqui um Um R pro Carioca 508 Tem que ver Deu 10 mil lá 10.715 Ó, moleque Tô faturando aqui Já vou ganhar um NON Novo pra minha medalha E a gente já vê aí Mais dois Possíveis Zanguzi O NONzinho registrando Quer dizer, não vai registrar Não é mais a letra nova pra mim Vê o NON Deixa eu só pôr aqui Cá Beleza Vamos coletar as duas missões Então é o Zanguzi Que é 36, né? O 100% acaba com 36 Aí, ó Vê o Zanguzi 10.10 Não E o outro Zanguzi Boa 10.11 Também não foi dessa vez Seguimos fazendo missão Caramba Vocês não sabem a dor Que deu no meu coração Aqui agora Vamos fazer mais uma troca Pra cumprir aqui Vem um Mime 98 Pra mim Na trave, gente Bom, o primeiro Zanguzi 10.11 Segundo Zanguzi Ó, tá vindo Zanguzi Pelo menos, né? 10.12 E o terceiro Pelo menos tá vindo Zanguzi Ó, veio três Zanguzi Maravilha 10.26 Esse aqui acho que ele é bonzinho Agora já virou meia-noite A gente já segue pegando missão nova Já as de amanhã Carioca pegou Snorunt Shine Largão Vamos pra mais Três Zanguzi É o que a gente tem Esse vídeo aqui é um vídeo de missões Opa Vamos lá Veio Zanguzi O bom que tá vindo Zanguzi Não peguei nenhuma Cevipro até agora O primeiro não Por que que eu fui falar isso, né? Tomara que eu não zique Zanguzi Quanto veio o seu? 10.32 Nossa, o dele foi pertinho E a terceira Zanguzi também Nossa, três horrível O bom que essa missão aqui Já vai ser De trocar 10 mil de novo Vamos procurar mais duas Seguir o jogo aqui Fazendo missões E torcer pra não chover Aqui, ó O céu tá vermelhinho O céu tá comemorando A liderança do Flamengo Vambora Dá mais uma andada aqui Já fizemos quase todas da USP Só falta ir lá pra cima agora Mas não achei ainda Não achamos ainda nenhuma de Lapras Que é a que eu mais quero Não tá vindo Inclusive tô segurando presente aqui pra mandar Tá vindo não Ceramos a USP inteira Fizemos todas as missões Todas, todas Nenhuma de Lapras Aqui dentro Uma e meia da manhã Pessoal Vamos pra mais três Zanguzi Que eu espero que seja Zanguzi Carioca tá batendo na trave Já fez dois quase ali 10.17 Vamos ver o segundo 10.18 Nossa, não tá perto não Será? Pelo menos tá vindo tudo Zanguzi 10.27 9 a menos Bom, então Encerramos aqui a USP Na quinta pra sexta Só que sexta não jogo Continuamos a gameplay no sábado Mais sorte aí Porque hoje, ó Ô louco Em casa Ó Shiny Deixa eu pegar aqui Calma aí, meu amigo Quem diria, hein Cliquei no masparo ontem Nada, ó Em casa Tem coisa que acontece em casa Né, vamos ver Brilhou a Seviper Inclusive missão Tô começando a achar Que pra nós aqui É só Zanguzi, viu Porque não veio nenhuma Seviper Até agora É ruim Dá pra ver aí Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Enfim Que maravilha, hein Minha sorte continua Achei que tava ruim Consegui a Seviper Shiny Show de bola Continuando aqui então No sábado Hoje o meu foco Vai ser missão de lapras Eu até anotei aqui No bloco de notas O nome dos Pokestops Que tem missão de lapras Hoje Pra mim É atrás deles Três deles São na USP São perto um do outro O problema Meus outros três Mais ou menos Uns dois quilômetros Um do outro E hoje eu tô saindo Pra jogar pé Então hoje eu vou ter Que andar bastante Mas Eu já Já fiz mais Algumas ontem Que eu não gravei E tô com mais uma Aqui também, ó Então já Já a gente cumpre E torcer Pra vir lá Pra As Bom Bom, vamos lá Cumpri duas Eu preciso Ui, duas Rocket aqui E abri o jogo Eu preciso gravar andando Porque a USP Tá um enxame De mosquito Tá mosquito Pra todo lado Se você para Um segundo Já entra dois Na sua orelha Um no seu olho Aí, ó Inferno Por isso que eu odeio calor Mosquito É o principal motivo De eu odiar calor Vou coletar rapidão Com vocês Duas missões de lapras Porque eu já tô quase Em cima da outra Que é pra pegar E aí eu já pego E continuo andando Tava jogando com o Gustavo Até agora Mas ele já foi Ó, esse lapras Veio ruim Vamos ver o outro E eu não posso parar de andar Senão já entra mosquito Até na alma 11, 12 Também não Acho que é 11, 31 100% Se não tô enganado Eu já tô com mais uma De... Ah, vamos fazer aquela Rocket ali, vai É a mocinha Pode ser charmanda Já tô com mais uma De lapras aqui E ali embaixo, ó Já é a outra E depois eu vou descer Lá pro cartódromo Que pra aqueles lados lá Tem mais três Tá Tô mandando bastante Tá um sol Muito mosquito Mas eu não vou desistir Do lapras 100% Vamos correr atrás das missões Até vir um pra gente Vamos ver Mocinha, mocinha, mocinha O que você tem a oferecer pra nós Não posso parar de andar Ixi, não é charmander não Então vamos pular pras mesmas Equipe Rocket de charmander Não posso perder Essa daqui é charmander, charmira E um charizard Essa é aquela pra gente Ai meu Deus, carregado Essa é aquela que É certeza que vai vir Ou charmander ou charmira, né Então não podemos perder A oportunidade aqui Vamos fazer Pelo amor de Deus, né A meta é fechar A primeira geração 100% Mas também a meta É um charmander Shadow 100% Deixa eu ver aqui Calma aí, calma aí Calma aí que eu vou ter que parar aqui Desculpa Tava vindo um caminhão Lotadaço de gente Um pessoal que tá organizando A corrida aqui Eu fiquei com vergonha Mas deu ruim Charmander veio ruim Tá difícil essa meta aí, hein Cara Tô com quase 700 Na medalha da Equipe Rocket Veio nenhum bom não Veio um bubassauro, né Que eu purifiquei Ficou 100%, vocês já sabem Mas Difícil, viu Tá difícil Charmandinho 100% Vamos cumprir mais uma Elas tão meio separadas, né O bom era fazer tudo junto Mas não dá Uia 11h28 Esse aqui chegou perto, hein Não duvido ser um 9h30, 9h80 Agora Essas três aqui que eu tô indo Elas São mais ou menos Perto uma da outra Seria bom Já Eu terminar de cumprir Essa aqui rápido Pra mim pegar as três lá Então torcer pra esses stops Do caminho vir presente Que é lá pra aquele lado lá Tá vendo lá o parque do Cartodrome Tô indo pra lá É lá que a gente vai pegar Uma E um pouco pra lá, assim As outras duas Então até lá Pra você terminar de cumprir Essa daqui Deixa eu só ver o que Que é a Equipe Rocket daqui Se for coisa boa, né O sonho não acabou O sonho não acabou Vamos ver Opa Ajeita a câmera, caiu Vamos ver Yeah Não Esse aqui é Cubone, eu acho Deixa quieto Pessoal, ferrou aqui, ó Tivemos uma complicação Falta eu mandar cinco presentes Pra cumprir uma missão E poder pegar a última Só que todos os pokestops do caminho Que eu passei agora Não veio presente Não deu presente E o próximo pokestop que eu vou chegar Já é o da missão de Lapras Então eu teria que ficar Pode girar o pokestop a cada cinco minutos Eu teria que ficar vinte e cinco minutos Sentado ali Girando só ele Pra vinte e cinco presente E mandar E mais cinco Pra pegar a missão Girar de novo e pegar a missão Então Eu ia ter que ficar meia hora ali Só que meia hora Já vai ser seis e meia E eu quero estar sete horas em casa Sete horas tem Flamengo Então Eu vou abortar essa missão aqui Esse aqui Esse aqui eu vou deixar quieto Tá? Já Todos os outros a gente fez Eu vou falhar nessa aqui Vou perder uma missãozinha de Lapras Vamos deixar quieto A da igreja Maranata Então eu vou pra casa agora Porque sete horas tem Flamengo Aí você fala assim Mas Caio Ainda é seis horas Você já tá preocupado Com o Flamengo Às sete É que vocês não tem noção De quão eu tô longe de casa Entendeu? Eu tô muito longe Muito longe mesmo Eu vim a pé E vim pegar essas missões pra lá Do kart Eu tô longe Então vai mais ou menos Uns 40 minutos aí Pra chegar em casa mesmo Então vambora pra ver o Mengão E aí No caminho aqui agora Eu acho que a gente consegue cumprir todas Então Opa Árvore Árvore Então Chegando em casa A gente coleta as três juntas Beleza? Brilhou mais um Lily Puppy Eita Pela Tá uma treta aqui Nossa Mais um Shine Que isso Cara Nunca tive sorte pra Shine Desse jeito Vocês viram o último vídeo Né? E agora mais um Um Lily Puppy Que da hora Cara Eu tô com uma sorte pra Shine Rapaz Vamos lá então Consegui Aquela hora não tava vindo Não tava vindo o presente Pokestop de jeito nenhum Agora vêm vários aqui Consegui cumprir até fácil Então agora é a hora Três Lapras Vamos lá Mais árvore Vamos lá Primeiro Não tá brilhando também, né? Mas também Que é mais o que, né? Ultimamente Essas últimas duas semanas Eu peguei tanto Shine Que eu tô me sentindo uma Uma fusão do Allison Com o Jacaboo Não é normal aí Não é normal Esse tanto de Shine Que eu tô pegando Vamos pro segundo Não brilhou também E é 11,16 Ah, esqueci de falar Mas aquele lá Realmente era 9,5 Veio 96% Aquele lá Prinha 11,28, né? E o último Nossa Piorou Não conseguiu Lá pra 100 Hoje não Vai ter que ficar Pra busca De amanhã em diante Bom pessoal Então eu encerro por aqui A nossa busca Continua Fica pra outros vídeos Não se esqueça De contar aí nos comentários O que vocês estão conseguindo De bom nesse evento Se estão conseguindo Fazer as missões Agradeço a você que assistiu E agora eu vou apertar o passo aqui Porque eu tô longe ainda E tá chegando a hora do jogo E também tá virando tempo pra chuva Nem sei se tá uma venta ali aí No som do vídeo pra vocês Vou apertar o passo aqui agora Valeu por ter assistido Brigadão Partiu Flamengo e São Paulo É nóis Tamo junto Fui